Galo, galo! Quanto a gente vem, é um momento em que o atleta estava muito bem. Acho que agora é para se bater com essa ascensão que também o atleta está demonstrando? Espero sim. Ser convocado é sempre bom. A gente, no atleta, não estamos passando por um momento muito bom. Então, mais um motivo de felicidade pelo trabalho que está sendo reconhecido. Mas é pensar aqui no Atlético também, até mesmo sendo na seleção, para que a gente consiga tirar o Atlético primeiramente da seleção. Fazer um bom trabalho no Atlético, para que essas convocações possam ter uma sequência muito boa e que eu possa me filmar na seleção também. E essas convocações, já pensando em 2014, ele tem variado. Com a experiência, com a juventude, quando pode, quando não pode. Bom, o Atlético tem muitos jogadores de uma necessidade um pouco avançada, querendo dizer assim. Então, ele tem que utilizar essa máscara para o Atlético, muito jogador ainda até 2014, e pode lanchar e o play game sendo utilizado pode ser utilizado na toca. Então, espero que possa ter uma sequência boa, principalmente no Atlético, para que eu possa estar brigando por uma dessas bandas. Revereiro, você acha que essa sua convocação pode servir como um reflexo positivo para o elenco do Atlético em si? Porque, apesar do mau momento que a equipe no Campeonato Brasileiro, há algo de positivo em torno dele? Bom, como eu disse, o Atlético não vive um momento bom como a gente gostaria de estar na conversão. Mas a gente fez uma crescente muito boa, e creio eu que isso pode ter ajudado em alguma, no caso da convocação, assim como umas outras partidas que eu possa ter feito, e que eu quero até ter saído. Mas tenho que agradecer também aos meus companheiros que me ajudaram a conquistar um objetivo até individualmente, mas meus companheiros têm um grande porcentagem de nossa convocação. Espero que em breve, alguns outros meninos, como vencendo o Atlético na Atlético, possa chegar também à seleção brasileira. A vantagem é que nós veremos só, filha, nos dias de jogos da seleção, e o Atlético também não prova o brasileiro para. Melhor assim, Antônio. Eu vou gostar muito de estar podendo ajudar o Atlético a mais continuar essa temporada no Campeonato Brasileiro, até porque a gente está precisando muito dessa sequência para que a gente possa sair dos anos de rebaixamento. Mas, agora eu tenho a vocação, o último, para a terceira. Vamos lembrar de sempre faltar, Luana. Sem dúvida, é um jogo muito difícil. É um jogo que não sai da cabeça mesmo com a convocação. Muita gente pode estar falando que o Reza não vai estar preocupado com esse jogo. Muito pelo contrário. Estou muito concentrado. A gente vai procurar ir para São Paulo da mesma forma que a gente encarou o jogo fora de casa dentro da equipe do Atlético. Um jogo duro. Uma equipe que também vive um grande momento, está brigando pela ponta da tabela. Então, a gente tem que... O momento do Atlético é buscar ponto ou ponto fora de casa. Espero que a gente possa estar numa tarde feliz e sair de lá com ponto ou ponto. GALO GALO